Fala aí molecada, tudo bom com vocês? Meu nome é Stoneheart, bem vindos ao Stone the Soldier Aqui seu canalzinho aí de Soldier, você que curte a classe, bem vindo aí ao canal A gente joga de Soldier aqui, de vez em quando como as outras classes Mas a classe principal desse canal é Soldier, certo? Bom, aqui nesse vídeo aqui a gente vai ter um vídeo aqui explicando sobre como jogar um pouco de Homer Soldier Homer né, que é o Soldier de Gun Bolts e Rocket Launcher aqui na Barn Blitz E também aqui a gente vai estar falando um pouco sobre os avisos do canal Então a gente vai começar já falando sobre os avisos Bom, aviso número 1, alguns de vocês já sabem, outras pessoas não Eu fechei o contratinho com a Fullscreen, é uma nice work Eu vou estar sendo remunerado agora pra mim poder estar pegando uma graninha extra aí no final do mês Pra poder dar uma sobrevivida aqui no Brasil E assim, em consequência a isso eu vou estar melhorando a qualidade dos vídeos Eu vou estar melhorando o tanto de vídeo que eu vou postar por semana De vez em quando vai ser um vídeozinho mais tranquilo De vez em quando vai ser um vídeozinho mais competitivo Alguma coisinha a mais assim Mas a qualidade dos vídeos e a frequência de upload dos vídeos vão melhorar bastante, certo? Bom, esse aí é o aviso número 1 Então, aviso número 2 Eu também vou estar fazendo a mesma coisa Mas o segundo canal não tem nenhuma network, só o primeiro canal Mas o segundo canal eu vou estar fazendo os vídeos mais direcionados Os vídeos falando sobre certos assuntos que eu vou discorrer e tudo mais E pra ficar um pouco mais fácil, certo? Então, assim, por favor, se inscrevam no meu segundo canal Vai lá se você curtir Se você, provavelmente eu sei se esse aqui é o seu primeiro vídeo Eu tenho um segundo canal onde é que eu faço vlogs rápidos Coisinha simplesinha, de vez em quando É um rolezinho que eu dou com os meus amigos É alguma coisinha assim Que é um pouco mais pessoal Caso vocês queiram algo além aqui do canal Vocês podem tentar aí o vlogzinho Que é uma boa, beleza? De vez em quando, mas é que ela não tem muito a ver com o jogo Mas sim a minha pessoa e algumas outras coisas aí que eu falo lá E um pouco do meu cotidiano, certo? Bom, agora que eu vou falar aqui um pouco aqui Sobre como você joga de Homer na Barn Blitz, certo? Na verdade, esse aqui eu não estou jogando 100% Homer Porque tem um médico me curando Mas aqui na Barn Blitz Basicamente aqui você vai funcionar como Soldier Controlando áreas e controlando os Magic Kits Depois da spawn deles Então como é que faz? Por exemplo Tem certas áreas que eu chamo do... Do celeiro, né? Que barn é celeiro Essa parte que eu chamo, essa parte interna aí Que eu chamo de celeiro Que provavelmente vocês vão estar vendo agora É aqui que fica geralmente em frente a spawn deles Quando você pega essa parte aqui É muito fácil de você proteger e de você recuar Muitas vezes aqui é muito importante você sempre Não deixar nenhum engenheiro Passar aqui e nenhum médico Obviamente, né? Médicos tem que matar de qualquer forma Mas é você deixar a vida dos engenheiros um inferno Entendeu? É você não deixar os caras construir nada É você pegar os caras e, tipo, desossar, velho É assim que funciona E... Assim, que eu falo também isso daí Que é outra coisa que eu falei É controlar os Magic Kits Muitas vezes Os caras vão estar invadindo aqui você Ou senão vão estar rushando E eles vão precisar de Magic Kits, né? Que a galera vai atirando e tal Isso aí geralmente quando a galera tem Muito Heavy no outro time Ou senão muito Pyro Os Magic Kits vão embora muito fácil Então O que que eu recomendo fazer Pra vocês, assim, manterem Tudo Assim, digamos Controlado naquela área É qualquer daninho que você dá Você já pega a Magic Kits É claro, vamos sempre pensar No seu companheiro de equipe Por exemplo, em classe leve Como Scout, Sniper Bom, geralmente Sniper nem fica ali, entendeu? Sniper sempre vai ficar na parte de trás Aqui, ó Pra você conseguir defender o time Mas sempre uma classezinha leve Como Spy Ou senão Scout Vai estar ajudando aí vocês A pegarem o... A conseguir defender aquela área Certo? Mas é muito importante Que eles tem que vir Podre, zoados aí A ponto onde é que eles sempre vão Tomar um daninho ou dois E já se fuder, entendeu? É muito importante isso Que você sempre mantém essa área Aí tem essa outra área Que eu chamo de... De quintal, né? Digamos assim Que é essa área Provavelmente onde é que eu tô aqui Que tem essa casa dentro aqui E que o trilho sai do celeiro Essa área aqui é muito importante Onde é que você... Você consegue ver Onde é que todo mundo tá E com apenas um Rocket Jump ou dois Você consegue se mover Se locomover nessa área toda Lembrando Que você tá de Gun Bolts, né? E Gun Bolts, tipo... Você toma muito menos dano Então assim Só você usar seus Rocket Jump De um modo mais criativo Que você acaba ficando... Digamos assim Você cobre uma área imensa nela Entendeu? É como se fosse aquele mapa O Viaduct Entendeu? Isso aqui eu tô falando Quando não tem centro Quando isso aqui eu tô falando Se eu tô jogando de Homer Pra defender Entendeu? E aqui é muito mais simples Porque você pode ser mais criativo Nos seus Rocket Jumps Você pode pular em lugares diferentes E tudo mais E ficar de um modo... Jogar de um modo Um pouco mais agressivo Ou defensivo Que você pode ficar meio híbrido Digamos assim Certo? Outra coisinha assim Muito importante Que vocês precisam saber Esse mapa é um pouquinho apertado Então Pyro geralmente Vai ser um inferno nesse mapa E geralmente Spy também Vai encher muito o saco E Heavy Porque assim Como esse mapa Ele é digamos Corredor É muito fácil Do cara ficar atrás De todo mundo E fazer o Chain Stab Os caras Entendeu? Ainda mais Heavy Que tá todo mundo junto O cara já pula Já girando a minigun Ou você já pega os cara E já mata todo mundo Beleza? Bom É... Assim Esse daqui é o basicão Entendeu? Desse mapa Existem muitas outras coisas Esse mapa A galera joga um Highlander Nele também Mas geralmente A galera tá parando De jogar esse mapa Ele tá jogando O... Barn Blitz Pro Que é... Que na verdade Não é na neve Mas sim... Ah... Digamos assim Não é no inverno Mas sim na primavera Que tem graminha no chão E tudo mais Beleza? Bom Então Eu vou aqui terminar Esse vídeo aqui Galera Eu vou agradecer pra vocês Aí pela audiência Que todos vocês têm dado Eu vou agradecer também Por todos os inscritos Até agora Todos os joinhas Todos os comentários Se você gostou desse vídeo Você já sabe o que você tem que fazer Entendeu? É isso daí E eu espero que vocês gostem Provavelmente vai ter um vídeo Não amanhã Mas depois Ou talvez até tenha um vídeo amanhã Aí vocês podem ver aí Como é que vai ser Essa nova era Do Stone The Soldier Aqui Beleza? Aí quem sabe Até a gente marca aí O pubzinho Com os inscritos Ou se não Até mesmo Uma livezinha aí Pra gente jogar Jogar aí numa livezinha Um pouco mais Digamos assim Digamos A paisana Beleza? Bom, é isso daí galera Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez E Eu vejo vocês No próximo vídeo É nóis Fui Eu tô bugado velho Olha aqui Se liga no naipe Do Pug É como se a minha tela tivesse Mano Velho Que posta É a arma mano É a arma Deve ser a arma Eu tô bugado Não consigo olhar Para Fran Para de bugar ele Minha pinta Cadê Qual o sentido Da pinta velho Tchau 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 Tchau